Olá, bem-vindo ao canal. A dica de hoje é uma dica simples, mas eu achei bem bacana. É essa garrafa aqui, ó. Ela vai ser enfeitada com cacto, ó. Olha só que linda. Então, hoje a reciclagem vai ser essa garrafa aqui de uísque. Vamos iniciar o trabalho passando duas demãos de primer aqui. Eu vou passar duas demãos. Vou aguardar, vou passar uma demão, vou aguardar a secagem. Olha, o primer caseiro que eu fiz. Eu não vou passar aqui, não. Aqui eu vou pintar de preto depois, aqui essa parte que eu vou preservar. Eu vou passar uma demão, vou deixar secar. Aí, depois dela seca, vou passar outra demão. Depois dela seca, eu vou passar uma demão de tinta PVA branca. Já secou as duas demãos de primer? Agora eu vou dar uma demão de tinta PVA branca. Branca. Vou passar uma demão de tinta PVA branca aqui em toda ela. Vou aguardar a secagem. Eu isolei ela aqui, ó. Com a fita crepe, ó. Agora, eu vou... Eu vou cobrir ela aqui assim, ó. Com um pano aqui, porque é branquinho aqui, né. Eu vou cobrir aqui assim, ó. Também, pra poder não haver respingos. Ó. E eu vou pintar isso aqui com tinta spray preta, ó. Tinta spray preta, mas você pode pintar com a tinta PVA ou com a tinta acrílica, ó. Fica a seu gosto, ó. Eu vou usar spray preto. Eu não vou jogar aqui, porque faz uma sujeira, só. Mas, ó, é isso aqui, ó. Então, eu vou pintar e volto. Ó, eu passei a tinta, já secou. Agora, eu vou retirar a fita crepe aqui, de proteção. Ó. Ficou assim, bem pretinho, ó. Agora, eu vou fazer uma decoupagem aqui, nesse lado aqui da garrafa aqui, ó. De alisinha aqui, ó. E a decoupagem, eu escolhi um guardanapo de cactos, ó. Eu vou usar este e este aqui, ó. Um de cada lado. Este e este. Então, eu já trouxe aqui adiantado, ó. Rasguei um aqui já. Eu faço assim, ó. Eu recortei lá, cortei lá, né. E eu rasgo assim, ó, pra disfarçar a divisão aqui, o sinal da decoupagem. Ó. Ficou assim, ó. Agora, eu vou retirar as películas aqui do guardanapo. Gente, não reparem, minhas mãos estão todas sujas de anilina, que eu tô fazendo flor pro outro canal. O Geniartes, não reparem, viu? Mão de artesã. Ó. Aí, eu tiro aqui. Vou tirar dos dois. Ó. Agora, com o pincel bem macio, eu vou usar a cola branca pra colar esse guardanapo aqui, ó. Eu gosto de colocar a cola, ó. Eu gosto de colocar a cola dentro de um vidro pra facilitar, ó. Pra pegar a quantidade certa. Agora, eu vou colar o guardanapo aqui, ó. Com a cola branca. Vou colocar esse cacto aqui um pouquinho maior, nessa parte maior da garrafa aqui, ó. Vou passar a cola branca. E vou colar. Essa garrafa é muito linda, né? Já de natureza. Ó, eu colei aqui. Agora, eu vou colar a outra do outro lado. Vou repetir o mesmo processo aqui. Ó, eu já colei dos dois lados, né? Já tá seco. Agora, eu vou impermeabilizar com a goma laca incolor, ó. Pode ser verniz vitral, verniz geral, laca chinesa. O verniz da sua preferência. Eu vou impermeabilizar a... A garrafa. Vou usar um pincel macio aqui pra passar. Um pincel um pouco mais macio. Ó, ele é de cerdas... É... Naturais, né, cerdas. Eu acho que é pelo de porco, mas ele não é tão... Tão duro. Então, eu vou impermeabilizar ele todinho pra gente prosseguir com o trabalho, né? Depois disso aqui, ainda tem mais algo que eu vou fazer aqui na garrafa. Eu vou passar o verniz em toda ela e volto. O verniz já tá seco. Agora, eu vou fazer um trabalho aqui, ó. Eu vou usar essa tinta... Esse glitter relevo, né? Glitter relevo 3D. Dourado. Eu vou fazer... Tipo, uma moldurazinha aqui em volta aqui, ó. Do desenho aqui, ó. Já tem aqui o desenho na garrafa. E eu vou fazendo assim, ó. Vou, tipo, bordar isso aqui. Deixa eu desentupir o biquíni aqui. Ó, eu vou fazendo assim, ó. Pequenos pontinhos assim, ó. Sem pressionar muito pra não sair muito grande, ó. Eu vou bordar isso aqui, ó. Seguindo o desenho... A garrafa já, ó. Bom, assim ficou a nossa garrafa, ó. Ficou simples, né? Mas a garrafa já em cima é muito bonita. Eu acho que se fosse botar muita coisa aqui, não ia ficar tão legal, ó. E é isso aí. Eu espero que tenha gostado dessa dica de hoje. Quem gostou, dá um joinha. Quem não é inscrito, que tá visitando o canal, se gostou, se inscreva. Clica no sininho pra receber as notificações. Gratidão a todos vocês. Fique bem, fique em paz. Até a próxima. Tchau.